Motoristas da Uber fizeram hoje uma manifestação em frente ao passo municipal contra o projeto de lei já aprovado na Câmara dos Deputados que define novas regras para o serviço. Para os motoristas, a proposta do projeto que vai ser votado amanhã no Senado Federal prejudica o trabalho da categoria. O protesto é contra o projeto de lei número 28, que já foi aprovado na Câmara dos Deputados e segue para a votação amanhã no Senado Federal. Para as empresas, ele inviabiliza o serviço de transporte por aplicativo, já que aumenta a burocracia. O receio é que a proposta vire lei sem um debate. Segundo os motoristas, se aprovado, o projeto deixará milhares deles sem trabalho. O texto estabelece que cada motorista tenha autorização do poder público e esteja registrado como contribuinte do INSS, além de contratar seguros obrigatórios, que mantenha o certificado de registro e licenciamento do veículo no nome do motorista, e entre as principais mudanças está a necessidade do uso de placas vermelhas exigidas para táxis. Nós, que somos particulares, passamos a ser motoristas de caráter público, ou seja, trabalharíamos como se fossem os taxistas hoje. Isso prejudicaria todos os motoristas, porque aí existiria uma limitação, existiriam vários fatores, inclusive a sobretaxa também, e que isso inviabilizaria qualquer aplicativo. O protesto também é contra um decreto municipal que aumenta os encargos para os motoristas de Goiânia e estabelece a idade máxima dos veículos. Esse decreto simplesmente, ele sobretaxa o motorista e muito, hoje nós ficaríamos com aproximadamente 25% de uma corrida livre. Ele sobretaxa, ele cobra dois tipos de impostos, ele vem cobrar a fiscalização, nós teríamos que pagar tudo. O protesto não tem apenas motoristas da Uber, mas também de outros aplicativos como o 99 Pop. Muitos deles trabalhavam em outra profissão, mas com a crise econômica e com esses altos índices de desemprego que o país vem apresentando, eles encontraram nos aplicativos uma chance de continuar no mercado de trabalho. Possibilita as pessoas que hoje estão desempregadas, que estão sem atividade, possam ganhar, ter os seus ganhos. Os motoristas alegam que o poder público deveria se preocupar em aumentar a segurança para evitar mais mortes e assaltos. O calcanhar de Aquiles do motorista Uber é a segurança. Então, nós estamos procurando todos os meios, estamos nos unindo, já tem uma cooperativa, tem associação, e vamos correr atrás de fazer a nossa segurança particular, que é monitoramento e tudo. E esperamos também a resposta do poder público. Representantes da prefeitura atenderam os manifestantes. E uma comissão foi organizada para uma reunião no Paço. Em nota, a Prefeitura de Goiânia informou que o texto da regulamentação dos aplicativos está sendo discutido com representantes da categoria.